e pronto fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram tranquilo terminei, baixei aquela outra transmissão porque estava a luzona em cima de mim mudei a posição da cadeira para ficar melhor porque ia estar ofuscando vocês boa noite galera, boa noite galera que está chegando agora bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo essa live postada no meu canal no YouTube se você está chegando agora no canal aqui, não deixa de fazer sua inscrição no canal ativar o sininho, se gostar deixa seu like, isso ajuda no crescimento do canal galera que acompanha pelo Instagram também, não esquece de ativar as notificações e como eu prometi, na quarta-feira cheguei agora para conversar com vocês sobre essa história do período ou do tempo mínimo de atividade jurídica ou de atividade policial que está sendo exigido nos concursos para delegado de polícia nós tivemos uma conversa muito legal onde eu tentei esclarecer as principais dúvidas para orientar vocês se vocês devem fazer concurso para delta ou para alfa essa conversa foi na quarta-feira, se por acaso você perdeu essa live da quarta-feira foi uma live importantíssima, ela está postada no meu canal no YouTube www.youtube.com.br algumas pessoas estão procurando professor Geovane Moraes mas na verdade o canal é só Geovane Moraes no YouTube então procura assistir porque eu tentei na medida das minhas possibilidades esclarecer as principais dúvidas e muita mas muita gente mesmo falou comigo por direct dizendo que a partir da live tinha se decidido se estudar para delegado ou se estudar para as carreiras de alfa inclusive se você mandou direct para mim e eu não respondi não se preocupe que eu respondo, eu respondo a todos os directs não sei se alguém que está assistindo essa live aqui eu já consegui responder os directs que mandou de quarta-feira para cá mas eu respondo a todo mundo, eu mando áudio para todo mundo que fala comigo no direct, se eu não puder digitar eu mando áudio se eu não respondi o seu direct ainda é porque não deu tempo mas eu acho que mais de 400 pessoas eu falei no direct que a grande maioria falou, olha agora eu sei se vou estudar para a delta ou se vou estudar para a alfa então está lá no meu canal no YouTube youtube.com.br Geovane Moraes, ok? Tranquilo? e aí na transmissão de quarta-feira eu comentei que existia uma tendência natural dos concursos para delta para delegado de polícia exigirem tempo mínimo de atividade policial ou atividade jurídica mas eu não cheguei a explicar como caracterizar a atividade policial e atividade jurídica, esse é o objetivo da live de hoje e aí eu vou pedir um favor a vocês para não ficar aquela putaria para não ficar aquele pantinho do pessoal, e isso vale? e isso vale? e eu fiz isso? faça o seguinte, espere eu terminar a explicação quando eu terminar toda a explicação aí você pergunta porque eu tenho certeza que pelo menos 90% das dúvidas eu vou solucionar ah PLGG, mas é porque eu quero anotar não precisa anotar aqui eu mato a cobra e mostro o instrumento com o qual matei o réptil antes de começar essa live eu já postei o que eu vou falar aqui e um resumo escrito tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram quando você terminar de assistir a live aí você vem aí para o meu Instagram e pega o resumo de tudo que vai ser conversado aqui e você bota lá para salvar combinado? então vamos lá vamos por partes primeiro quem vai nos dizer se o Estado vai exigir ou não tempo mínimo de atividade jurídica ou atividade policial para o ingresso no cargo de delegado é a legislação estadual hoje nem todos os Estados da Federação que vão fazer concurso para a polícia tem leis exigindo tempo mínimo de ingresso só que como eu comentei na quarta tempo mínimo para ingresso só que como eu comentei na live quarta-feira alguns Estados estão esperando apenas a feitura desta lei que demanda da Assembleia Legislativa dos Estados para que a lei seja publicada para só então eles liberarem o edital e outros Estados não têm e pelo menos para agora não vão ter por exemplo Paraíba não exige tempo mínimo mínimo de atividade jurídica ou policial Alagoas não exige e esses Estados eu não encaro como cenário que eles vão exigir para o concurso de agora já o Ceará por exemplo exige o Estado de São Paulo exige então quem vai dizer se é necessário ou não esse tempo mínimo é a lei estadual o que eu faço questão de colocar agora logo no começo logo de cara é que a tendência natural dos Estados é aprovarem esse tipo de lei vai acabar concurso público para ingresso no cargo de delegado que não exige atividade jurídica mínima ou atividade policial mínima quando eu digo que vai acabar não é que vai acabar esse ano mas eu acredito que no próximo ciclo de concursos policiais porque nós estamos vivendo um ciclo agora 2019-2020 aí depois é mais 5, 6 anos sem ter concurso para a Polícia Civil no próximo ciclo que vai ser ali por volta de 2024-2025 todos os Estados da Federação pelo menos a grandissima maioria com certeza já vai ter essa exigência um outro detalhe eu vi muita gente comentando aí nas redes sociais que os parâmetros que as polícias adotam é o parâmetro do Ministério Público inclusive eu vi gente falando em pós-graduação galera, não é assim isso é lenda a magistratura tem os seus parâmetros inclusive a Constituição Federal de 88 estabelece que a Lei Orgânica da Magistratura deve prever 3 anos mínimos de atividade jurídica para você virar magistrado e ela tem os seus parâmetros próprios o Ministério Público tem seus parâmetros próprios a Advocacia Geral da União tem seus parâmetros próprios quem mais tem parâmetros próprios a Defensoria Pública a Lei Complementar 80-94 estabelece os parâmetros da atividade jurídica exigida mínima exigida ao defensor público o que você vai focar aqui é o que nós vamos ter para delegado não tome os parâmetros da Lei Orgânica do MP como referencial se você fizer isso você vai estar tomando parâmetros equivocados de novo se você fizer isso você vai tomar parâmetros equivocados certo? beleza? nós temos um parâmetro específico que os Estados da Federação estão seguindo estão tomando como referência estão tomando como base vamos dizer assim ou para a adequação das suas legislações ou para a feitura das legislações quando não tem beleza? esse é o primeiro ponto segundo ponto a exigência é de atividade policial ou atividade jurídica de novo a exigência é de atividade policial ou atividade jurídica eu vou falar logo em atividade policial que é a mais fácil de caracterizar depois a gente fala em atividade jurídica o que é que nós vamos entender por atividade policial? ah, só um detalhe só antes de eu falar atividade policial os Estados que exigem e os que estão em via de exigir esse tempo mínimo eles em regra exigem tempo mínimo de 3 anos por que em regra? porque o Estado de São Paulo por exemplo exige atividade de 2 anos mas São Paulo é em meu entender um ponto fora da curva a regra hoje é que o tempo mínimo de atividade jurídica ou policial seja de 3 anos e a regra é que essa atividade deve ser comprovada na data da posse grave isso a regra é que essa atividade ou policial ou jurídica deve ser comprovada na data da posse teve muita gente que me perguntou no direct Giovanni eu tenho que comprovar a atividade para me inscrever no concurso não não é para você se inscrever no concurso não é para você fazer as fases é para você tomar posse no carro alguns poucos Estados exigem para o início do curso de formação existem alguns Estados que fazem referência na lei a comprovação do tempo no início do curso de formação mas como nós estamos tratando da regra geral a regra geral é 3 anos comprovados no momento da posse no cargo de delegado de polícia beleza tranquilo vamos dar o segundo passo o que é que você vai entender eu anotei aqui para me esquecer que é muita informação o que é que você vai entender por atividade policial a atividade policial independe de ser exercida enquanto o indivíduo é bacharel em direito é qualquer atividade policial inclusive aquela que o indivíduo começou a exercer antes de se formar em direito existem inúmeros milhares de casos Brasil afora por exemplo de agentes escrivões investigadores da polícia civil que começaram a fazer o curso de direito já sendo policiais quando você está tratando do tempo de atividade policial essa atividade policial não depende de você ser formado em direito claro você tem que ser bacharel em direito para poder ser delegado de polícia mas o tempo de atividade policial pode ser contado inclusive antes do indivíduo colagrar no curso de direito exemplo imagine só que você que está me assistindo agora você é escrivão da polícia civil do seu estado e você é escrivão da polícia civil há 3 anos e você se formou agora em direito você virou bacharel em direito agora em 2019 e você é escrivão da polícia civil há 3 anos você satisfaz o requisito do tempo mínimo de atividade policial para virar delegado de polícia por quê? porque no que se refere a atividade policial esta é computada independentemente do indivíduo ter colado grau ou não no curso superior de direito independentemente dele ter iniciado essa atividade antes ou depois de ter se tornado bacharel em direito gravaram isso antes ou depois de ter se tornado bacharel em direito de novo se vocês puderem segurar um pouquinho as perguntas para eu terminar a explicação depois eu respondo a todo mundo porque as perguntas que vocês estão me fazendo aqui as poucas que eu consigo ler eu vou responder ao longo da explicação então tenha paciência pela 10 carga de Manoel Valentim beleza tranquilo vamos lá até porque o tempo você está perdendo escrevendo você perde a informação que eu estou lhe dando então vamos lá feita essa informação sobre a atividade policial que ela pode ter sido iniciada antes mesmo do indivíduo começar o curso de direito ao que dirá ser bacharel o que é que a gente entende por atividade policial é qualquer atividade desempenhada salvo no caso de estágio os estagiários que trabalham tem muita universidade do Brasil afora que tem convênio de estágio com a polícia civil ou com a polícia federal e os estudantes trabalham nas delegacias como estagiários a função de estagiário não está abarcada pela atividade policial de novo a função de estagiário não está abarcada pela atividade policial beleza pegaram o bisu então vamos lá que é que você vai entender a atividade policial primeiro qualquer atividade no contexto da polícia federal polícia rodoviária federal polícia ferroviária federal polícia civil polícia militar e cbm e corpo de bombeiros militares que são as autoridades policiais descritas no artigo 144 da constituição federal quem trabalhar nos quadros destas corporações policiais tem tempo se preencher o requisito dos três anos tem tempo de atividade policial para virar delegado de polícia mas eu separei algumas particularidades aqui para você tá certo algumas particularidades importantes primeiro no caso das polícias civis no caso das polícias civis além dos agentes investigadores escrivões uma dúvida muito comum é se o escrivão ad hoc ele pode computar o tempo de atividade policial o que é um escrivão ad hoc é aquele escrivão que é cedido a polícia civil do estado tem muita delegacia Brasil afora que o escrivão é ad hoc é um escrivão cedido pela prefeitura por um órgão público a maioria dos estados da federação consideram que a atividade do escrivão ainda que seja escrivão ad hoc computa sim como o tempo de atividade policial eu particularmente conheço uma pessoa que é escrivão ad hoc há nove anos Giovanni não fez concurso ainda por quê? porque no estado dele faz dez anos que teve concurso o cara é escrivão ad hoc no estado da federação há nove anos só não fez concurso ainda porque não teve nesses nove anos é óbvio que mesmo sendo ad hoc ele é sim uma pessoa que personifica o requisito dos três anos da atividade policial da mesma forma aqueles que trabalham como auxiliares de perícia e as demais atividades ligadas aos núcleos de criminalística e ao serviço médico legal professor o cara trabalha no rabecão o cara trabalha recolhendo defunto é o papa defunto que o pessoal chama do rabecão do IML ele tem atividade policial tem o cara trabalha como auxiliar de perícia lavando cadáver na pedra do IML ele tem três anos de atividade policial tem outra coisa que me perguntaram no direct também que eu separei aqui pode ser dúvida de vocês dentro da polícia militar eu estaria abarcando apenas os policiais militares que fazem serviço efetivo de policiamento não eu abarco também os QPAs o que são os QPAs os quadros policiais administrativos varia de estado para estado a sigla mas em regra nas polícias militares se usa a expressão QPAs se aí no seu estado na PM é diferente você pode até postar aqui nos comentários para o pessoal ficar sabendo aqueles que tem atividade administrativa dentro da polícia militar também personificam a atividade policial é tanto que existe por exemplo aqui na polícia militar de Pernambuco nós temos os QOPMs e os QOAs nós temos o quadro oficial policiais militares e o quadro de oficiais administrativos mas é tudo polícia então se você trabalha dentro do quadro policial administrativo aí do seu estado polícia militar você personifica sim a atividade policial assim como os QM's os QM's são os quadros de magistério muitas polícias militares tem quadros específicos de magistério os quadros de magistério também correspondem quadros magistérios policiais militares também corresponde à atividade policial outra dúvida os integrantes do sistema penitenciário nós temos inúmeras pessoas que são agentes de segurança prisional e que estão estudando e estão se preparando para os concursos de delegado de polícia os integrantes do sistema prisional também personificam eu não conheço nenhum estado da federação que os exclua eles também personificam a questão da atividade policial eu não acredito que os estados que estão em fase de elaboração de leis neste sentido eles venham a excluir os agentes do sistema prisional porque os que já tem hoje não excluem só que aí nós vamos cair na questão mais celeumática de todas qual é a questão mais celeumática de todas as guardas municipais tá bom foi talvez a coisa que mais me perguntaram fora a questão das guardas municipais porque é que ela é celeumática guarda municipal não é polícia tecnicamente não é polícia guarda e isso não é uma ofensa isso não deve ser tomado como uma ofensa às guardas municipais as guardas municipais elas não constituem incorporações policiais nos termos do artigo 144 da Constituição Federal a natureza jurídica que a constituição das guardas municipais é de guardas patrimoniais mas cada dia que passa as guardas municipais se portam mais como forças auxiliares de segurança e existe uma existe entendimento do STJ do STF equiparando em várias situações as guardas municipais à atividade de polícia uma coisa é equiparar outra coisa é você pega por exemplo a questão do porte de arma pelas guardas municipais o STF entende que esse porte de arma deve ser equiparado ao do policial não sendo razoável a exigência de uma população mínima na cidade como está previsto no Estatuto do Desarmamento então assim embora a grandissíssima maioria das legislações estaduais elas sejam silentes elas não façam referência às guardas municipais salvo o melhor juízo apenas a de São Paulo que faz essa referência mas tirando São Paulo as outras não fazem a tendência natural é que os editais também permitam que os guardas municipais computem o seu tempo de efetivo serviço para comprovar a atividade policial veja a legislação dos estados é silente é omissa ela nem autoriza nem proíbe tudo o que não é taxativamente proibido por lei é possível de constar no edital o edital pode trazer aquilo que a lei permite e aquilo que taxativamente a lei não veda não proíbe então o que eu pude apurar nessa semana toda como vocês sabem que eu fiquei no telefone para levantar todas as informações da quarta-feira o que eu pude apurar é que a tendência é que os editais que vão sair e que exigem atividade policial considerem sim a atividade das guardas municipais como atividade policial para fins de satisfazer desse tempo mínimo exigido por lei o que me parece algo extremamente razoável porque eu insisto embora a guarda municipal não seja polícia cada dia que passa as guardas municipais são empregadas como forças de segurança e a nossa jurisprudência tem abertamente procurado equiparar em várias situações a atuação da guarda municipal ou guardas metropolitanas o nome varia de região para a região com a atividade policial então se você é integrante de uma dessas corporações você tem 3 anos de casa ou vai fazer 3 anos de casa no momento da posse show de bola morreu boi não tem o que discutir você satisfaz os requisitos de lei inclusive alguns editais até atribui pontuação adicional para quem já é polícia isso é uma coisa que eu acho interessante alguns editais de concursos de polícia civil que já aconteceram eles traziam uma pontuação adicional ao final da primeira e segunda fase para aquele indivíduo que já fosse policial ou PM ou policial civil ou qualquer outra instituição policial tranquilo? essa é a parte fácil agora nós vamos onde o cancão pia e os caboreca está dentro que é a questão da atividade jurídica lembra que no começo da live eu disse que tinha muita gente equivocadamente muita gente mesmo equivocadamente usando como parâmetro as regras do ministério público pois é está errado infelizmente isso é uma lenda que surgiu recentemente recentemente que eu diga surgiu aí essa semana nas redes sociais o pessoal falando o parâmetro é a lei orgânica do ministério público não é pessoal o que os estados da federação estão fazendo é tomando como parâmetro o que a polícia federal exige como atividade jurídica existe uma instrução normativa da polícia federal eu vou dar o número para quem quiser anotar e depois ler ela na íntegra tá é a instrução normativa número 24 instrução normativa número 24 da diretoria geral da polícia federal que foi publicada no diário oficial da união no dia 14 do 6 de 2018 14 do 6 de 2018 de novo de novo quem tá falando na questão do ministério público tá desatualizado instrução normativa normativa número 24 da diretoria geral da polícia federal publicada no diário oficial da união no dia 14 do 6 do ano passado 14 do 6 de 2018 18 essa instrução normativa ela regulamenta o que seria atividade jurídica para ingresso no cargo de delegado de polícia federal e tá sendo usado como parâmetro para todos os estados da federação ou pelo menos para todos os estados que eu pude apurar todos os estados da federação que eu pude apurar Elias meu patrão eu já vi essa sua mensagem umas 6 7 vezes mas vamos ter paciência porque o tema não é esse deixa eu satisfazer primeiro a todos os alunos que estão aqui para fazer falar do tema da live aí depois eu respondo com todo gosto essa sua pergunta porque se eu parar agora para responder essa sua pergunta eu estou dizendo que você é mais importante do que o resto todo dia que está assistindo e está querendo a informação então eu não me nego a ajudar nenhum aluno mas me ajude tenha paciência segure um pouquinho se você não quiser esperar manda um direct que eu tenho o maior prazer do mundo em responder para você então vamos lá vamos voltar todos os estados que eu pude apurar eles estão tomando como referência para a caracterização da atividade jurídica essa instrução normativa um bom exemplo é o Distrito Federal o Distrito Federal ele adequou a lei distrital que existia depois da publicação dessa instrução normativa e o que é que diz essa instrução que como eu disse é o parâmetro esqueça aquele negócio do MP já foi antes realmente a referência era a lei orgânica do Ministério Público mas não é mais hoje o referencial hoje o norte hoje o caminho é a instrução normativa 24 da APF que diz que o indivíduo terá três anos de atividade jurídica comprovada na data da posse vamos lá são situações alternativas situações alternativas primeiro atividade privativa de bachareis em direito sempre atividades posteriores à formatura esqueça estágio muita gente que me perguntou Giovanni o estágio esqueça qualquer coisa que você fez antes de colar grau como bacharel em direito não conta como atividade jurídica de novo qualquer coisa que você tenha feito antes de colar grau como bacharel em direito não conta como atividade jurídica para fins de caracterização de atividade jurídica você só pode contar as atividades desempenhadas a posteriori da sua colação de grau ok? e a regra é que são três anos depois de formado você comprova a atividade jurídica como? primeiro com o exercício efetivo da advocacia você se formou fez o exame de ordem tirou sua carteira da OAB está advogando se você exerce efetivamente a advocacia por três anos você satisfaz o requisito do tempo mínimo e como é que você comprova esse efetivo exercício da advocacia? você tem que ter participado de pelo menos cinco atos privativos de advogado ao longo do ano muita gente fala equivocadamente eu tenho que ter feito quinze atos privativos de advogado não se você tiver feito quinze atos num ano só você não satisfaz a necessidade normativa você tem que ter três anos de efetiva atividade com no mínimo cinco atos privativos de advogado você pode ter peticionado com a sua OAB você pode ter feito uma audiência e na audiência fica registrado o número da OAB você pode ter participado ainda como como defensor ad hoc da oitiva de um réu enfim você tem que ter cinco atos formais que tenham registro da sua OAB ou porque você peticionou ou porque você recorreu ou porque você participou de audiência mas são cinco atos no mínimo por ano exemplo Geovane eu fiz em 2017 300 audiências como advogado pautista como correspondente jurídico eu fiz em 2018 500 audiências agora estou começando a fazer audiência em 2019 eu tenho três anos de atividade jurídica não em que pese você já ter feito quase mil audiências você só fez isso ao longo de dois anos você precisa ter o tempo e a quantidade mínima de atos por ano o tempo é de três anos de OAB a quantidade mínima de atos é cinco atos por ano Geovane eu sou bacharel em direito não tirei OAB ainda mas estou trabalhando se você está trabalhando sem ter tirado a OAB você no exercício da advocacia você está como estagiário se você não tem OAB você não é advogado para cúmputo da atividade advocatícia é óbvio que presume que os atos devem ser posteriores ao momento que você ingressou no exame de OAB ok? vamos lá há um detalhe essa advocacia ela pode ser onerosa ou pro bono você pode cobrar ou você pode advogar de graça eu conheço vários alunos meus que são formados em direito tem a OAB mas que estão se dedicando exclusivamente a estudar para concurso então o que é que eles fazem todo ano eles fazem ali 5 ou 6 coisas pro bono de graça só para ter o registro e depois voltam a estudar não tem problema nenhum ainda que você esteja advogando gratuitamente de forma não onerosa de forma graciosa bom depois você também pode comprovar esses 3 anos de atividade jurídica se você desempenhou cargo, emprego ou função pública incluindo o magistério superior em atividade que exige o domínio do direito e que seja privativa quem é bacharel exemplo analista judiciário de tribunais a pessoa que é há 3 anos analista de tribunais analista judiciário que tem analista administrativo que não é cargo privativo aos bachareis de direito eu estou falando analista judiciário o analista privativo aos bachareis se você é analista há 3 anos você já tem o tempo necessário ou então assessoria de magistrado de desembargador tem um grande amigo meu que ele é assessor de um desembargador aqui em Recife muitas mas muitas decisões muito despacho desse desembargador são feitas por ele se o cara trabalha como assessor de magistrado como assessor de desembargador ele vai estar desempenhando atividade jurídica e quando completar 3 anos ele satisfez o requisito da lei a questão do magistério tem um detalhe aí tá certo o que é magistério a lei fala a regulamentação fala em magistério superior muita gente ao ler o termo da regulamentação entende assim magistério superior e entidade pública eu não faço essa leitura até porque a cátedra superior ela goza de direitos uníssonos seja o cara do serviço público ou da iniciativa privada o exercício da liberdade de cátedra ele é protegido tanto no âmbito da administração pública quanto no âmbito da iniciativa privada então o entendimento que eu entendo que vai prosperar é que se o indivíduo exerce o magistério superior se o indivíduo é professor de curso superior de direito seja na Universidade Federal de Pernambuco seja na Faculdade dos Guararapes aqui que é privada seja na Estácio seja na FI seja na Nassau na Joaquinambuco não interessa ele tem esse tempo sim há quem defenda a tese de que seria apenas o magistério em instituições públicas magistério superior em instituições públicas de direito mas me parece uma tese altamente temerária porque há de ser feita a equivalência por força de norma constitucional do magistério superior seja na Universidade Particular seja na Universidade Pública então é o magistério superior você é professor de direito em uma faculdade beleza se você fizer isso durante três anos você tem um tempo de atividade jurídica mas a atividade eu baixei aqui de conciliador judicial e também a atividade de quem faz mediação ou arbitragem os conciliadores judiciais os mediadores e os árbitros judiciais eles também desempenham atividade jurídica só que aqui a lei faz uma exigência a lei não a regulamentação faz uma exigência o indivíduo tem que trabalhar pelo menos 16 horas mensais ao longo de três anos ainda que esses três anos não coincidam com os anos do judiciário Giovanni eu não entendi eu vou repetir depois eu vou traduzir através de um exemplo o indivíduo que desempenha atividade de conciliador judicial de mediação judicial de arbitragem judicial se ele trabalhar pelo menos 16 horas mês não são 16 horas semanas são 16 horas por mês ele ao longo de três anos trabalhando 16 horas por mês ele vai personificar o tempo de atividade jurídica que a maioria dos concursos exige e aí você há de levar em consideração os anos e não os anos do judiciário Giovanni eu não entendi veja imagine só que o indivíduo ele começou a trabalhar em sei lá em fevereiro de 2016 como conciliador judiciário ele começou a trabalhar aqui no fórum do recife em fevereiro de 2016 como conciliador judicial ele trabalhou de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017 um ano fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018 dois anos fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019 três anos só que perceba ao longo desses três anos ele não trabalhou todos os meses por quê? porque tem recesso forense ele não trabalhou todos os meses dos três anos por óbvio no período do recesso forense ele não fez conciliação mas ainda assim ele personifica o tempo de atividade jurídica desde que nos meses em que o fórum não estava de recesso ele trabalhasse pelo menos 16 horas por mês perceberam? aqui existe esta sutileza aqui você tem que ter cuidado com esse pulo do gato você tem que ter cuidado com esse detalhe para a atividade do conciliador do mediador e do árbitro a lei exige um tempo de horas mínima mensal que é que são 16 horas mensais ao longo de três anos mesmo que no transcurso desses três anos você tenha tido recessos forense o cara não vai ser prejudicado porque o fórum está de recesso ok? essas são as situações que caracterizam o tempo de atividade jurídica em regra para os concursos policiais aí muita gente vai me perguntar Giovanni e após graduação o mestrado o doutorado como é que fica não conta como atividade jurídica normalmente nos concursos para delta pós mestrado doutorado pós doc conta com pontuação de títulos e não como atividade jurídica então por exemplo se eu tenho aqui dois caras empatados na nota um é especialista e outro é mestre o que é mestre entra mas se eu tenho um mestre e um doutor empatado doutor entra porque a titulação normalmente conta pontos para a classificação final ok essa é a ideia chegou a hora de vocês perguntarem e já vou começar a responder as perguntas pela pergunta do meu patrão Elias já agradecendo a sua paciência aí Elias Elias a tendência natural hoje é que os concursos para delegado de polícia cobrem as disciplinas jurídicas mais língua portuguesa a única disciplina não jurídica que eu vejo como tendência a ser cobrado é língua portuguesa tá bom se ligar língua portuguesa o resto é direito eu não vejo concurso para delegado hoje cobrando atualidades raciocínio lógico informático isso cai para alfa mas isso não cai para delta ok deixa eu voltar aqui João Carlos está perguntando prof o correto seria talvez redundante 3 anos ou 3.955 dias João Carlos você está falando para se você estiver falando para conciliador judicial mediação arbitragem não é melhor falar 3 anos porque assim nessa sua conta você tem que levar em consideração que pode ser que eu tenha um ano de sexto na jogada eu sei que pode parecer uma filigrama eu sei que pode parecer uma besteira mas a gente tem que levar isso em consideração então eu prefiro falar 3 anos eu leio como 3 anos até porque a referência do direito penal é em anos nesse caso aí beleza há quem faça essa interpretação dos 3.095 dias mas eu prefiro a interpretação dos 3 anos beleza João Carlos e só complementando a resposta do Elias Elias pode acontecer de você pegar concurso que nem língua portuguesa cobre só cobre as disciplinas de direito mesmo mas eu não deixaria a língua portuguesa sem estudar eu acho que língua portuguesa você tem que estudar sempre e depois as disciplinas específicas tranquilo? deixa eu ver as mensagens aqui Thales Somba Salek PLGG pelo que eu entendi Alagoas não vai exigir prática é isso? sim Alagoas e Paraíba pelo menos esses dois não vão exigir prática agora para esse concurso o Thalesson faz um post falando sobre os estados que vão prezar de prática Thalesson seria chutar por quê? porque muitos estados como eu disse eles estão esperando a mudança da lei para poder fazer a publicação da DITAL então eu posso dizer que Alagoas e Paraíba não vão exigir mas os outros eu não teria como eu sei que você está focado aí no Ceará Thalesson o Ceará tem sim concurso da Carol o cargo de escrivão da Polícia Civil conta como atividade jurídica claro Carol falei no começo da live todas as atividades policiais valeu Elias eu que agradeço a paciência aí meu patrão certo Thalesson só que eu vou te dar um conselho se você tem um pouco mais de um ano de prática que é o que eu sei que você tem você tem que lembrar que a comprovação é na posse do cargo então vamos imaginar o seguinte vamos imaginar um concurso de polícia agora no segundo semestre você vai ter quase dois anos já tem todas as fases fase preambular fase discursiva dependendo do concurso tem fase oral aí depois você vem TAF aí você tem investigação social curso de formação do dia da sua primeira prova até sua posse você leva às vezes mais dois anos Thalesson então se você já tem um ano um ano em alguma coisa não deixe de fazer prova para delegado em todo canto não porque a regra que é a comprovação é na data da posse você começa o processo com edital mas eu já vi concurso ter dois anos e ser prorrogado mais dois eu já vi concurso durar quatro anos para chamar o povo para o curso de formação que dirá para a posse então foca nisso aí beleza valeu Elias obrigado meu patrão mestre sabe dizer esse concurso vai do Ceará vai vai exigir sim valeu Salek valeu meu patrão Deus abençoe você muito obrigado pela compreensão do sempre aí Delta Costa oficial de justiça privativo bacharel de direito três anos e três meses vale claro que vale óbvio que vale Delta Costa o oficial de justiça entra nessas demais atividades jurídicas onde ele exerce carga de emprego ou função pública então se a pessoa oficial de justiça acabou-se tem tempo sim de prática jurídica técnico judiciário não porque técnico é para quem tem nível médio conta a atividade jurídica privativa aos bachareis em direito que seria o caso por exemplo de analista judiciário técnico não conta beleza valeu um abraço a Keila professor será que vai ter Delta para o Distrito Federal sim sim o governador Ibanez declarou e eu particularmente conheço o Ibanez porque ele era foi presidente da UAB do DF é muito amigo do meu sócio Maurício ele é um cara de muita palavra você dizia uma coisa que ele vai fazer então o governador Ibanez disse que vai fazer concurso não só para escrivão mas também para delegado e é um concurso todo mundo deve fazer todo mundo deve fazer porque o salário é bom as condições de trabalho são boas enfim tem voo de Brasília para todo canto do Brasil quando for ter o apocalipse vai fazer uma conexão em Brasília então sim é um concurso que vai ter para delegado que vale a pena fazer Hugo Henrique meu patrão existe alguma atividade jurídica na qual o senhor posso indicar no que tange aos bachareis em direito sem ser advogado sim por exemplo analista judiciário analista judiciário não precisa ser bacharel em direito assessor de desembargador do tribunal de justiça não precisa ser advogado só bacharel em direito oficial de justiça então existem sim essas atividades valeu Marcelo abraço para você advoguei há quatro anos por cinco anos serve? interessa o tempo que faz você advogou se você tem cinco atuações efetivas por ano acabou se você tem o tempo mínimo cinco atos privativos mesmo que iniciado no final do ano conta como ano de atividade conta Netinho excelente pergunta do Netinho vamos imaginar um exemplo aqui o cara fez o AB e recebeu a carteira dele em 2016 vamos imaginar em dezembro de 2016 sei lá em outubro de 2016 não me lembro quanto foi a prova do final de 2016 do AB pegou a carteira em novembro ele fez cinco audiências 2017 fez cinco audiências 2018 fez cinco audiências agora em fevereiro de 2019 tu já tem os três anos de atividade mesmo que tu tenha começado no final de 2016 então personifica assim Delta Costa Maia depois dá uma olhada no direct pode deixar que eu vou dar uma olhada assim Timbu Pé Gigi eu assisti um vídeo sobre as condições num curso onde o delegado de São Paulo que também é professor falou que apenas policiais que exercem atividade precisa judiciária não na legislação de São Paulo inclusive hoje já está incluída a polícia militar também e nos estados da federação que tem lei eles englobam sim a polícia militar Pernambuco mesmo é um deles beleza? estágio de pós-graduação não Lucas não conta estágio de pós-graduação não conta valeu 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 Netinho valeu Elizabeth pois é isso crianças são mais ou menos essas as informações que eu queria passar para vocês como eu disse isso é uma regra geral regra geral vão existir particularidades dos estados que a gente não tem nenhum controle sobre elas vão mas o que você tem aqui é uma linha mestre e aí eu vou repetir aquilo que eu disse a vocês na live de quarta-feira o que é que eu disse a vocês você já é formado você já tem um ano que está trabalhando um ano e meio dois três foca para delegado de polícia delegado de polícia é o seu concurso no projeto delta do Jus 21 eu tenho vários mas vários alunos mesmo que estão ali com um ano e meio um ano tão como tal isso aí um ano e um pouquinho dois anos de atividade da advocacia dá tempo demais agora o cara está se formando agora o cara vai se formar agora no meio do ano se formou agora no começo do ano aí eu focaria para a alfa talvez você não consiga ter o tempo suficiente e aí você vai se frustrar com isso de não conseguir tomar posse no cargo por não satisfazer o requisito da atividade jurídica para quem está se formando agora foca para agente de polícia foca para perito para escrivão o importante é você entrar nas carreiras policiais certo? Tados meu colega falou que basta assinar as peças ele está certo? sim você não precisa ter feito a audiência vamos supor eu e você peticionamos juntos um sei lá uma queixa crime na audiência de esclarecimento lá do artigo 144 do CP só você foi você tem dois atos eu tenho um só assinou a peça fez o ato entendeu? beleza? as peças resolvem valeu valeu bom crianças é isso vou lembrar mais uma vez a vocês quem for começar a estudar para delta quem for começar a estudar para alfa nós lançamos a turma 2 de delegado de polícia do Jus 21 eu fiquei muito mas muito feliz com a turma 1 a turma 1 esgotou o que teve gente dizendo como é que você esgota um curso online não sei o que é claro é óbvio que eu tenho que esgotar um curso online porque no projeto delta eu quero fazer o acompanhamento dos alunos eu não quero ter mil alunos lá que eu não saiba nem o nome dos cabos não eu quero saber o nome de tudinho eu quero saber por exemplo que o cabo aqui na internet se chama timbu mas eu sei o nome dele lá no whatsapp que eu converso com ele então eu só vou botar para dentro do Jus 21 no projeto delta a quantidade de alunos que eu consigo atender por isso que a gente esgotou a turma 1 e aí fizemos um ajuste com os professores e abrimos a turma 2 de delegado e pelo andar da carruagem eu acredito aí que até segunda ou terça-feira a turma 2 de delta esteja esgotando e eu queria agradecer demais a você e demais pela turma de alfa cara o projeto alfa que é o equivalente do pronto tá aí timbu timbu se eu estiver mentindo diga timbu aí eu sei que você chama timbu aqui mas lá no whatsapp seu nome é outro porque a gente conversa a gente interage se eu estiver mentindo diga tá aí Marcelo ai meu patrão Marcelo Marcelo e Rafa da barbearia Madalena Marcelo amanhã eu vou aí para você me deixar bonito que é a cor mais fácil eu sou o cliente mais fácil da barbearia Madalena porque eu digo me deixa bonito os cara só faz dar duas batidinhas em mim e me libera abraço Marcelo abraço Rafa para vocês amanhã eu me espero que eu estou chegando por aí como todo sábado então lá no projeto delta eu gosto de conhecer o povo no projeto alfa também projeto alfa eu quero conhecer o povo então eu lancei o projeto alfa é o mesmo esquema do projeto delta só que o projeto alfa é para quem vai fazer agente, escrivão, perito cara e a receptividade foi gigantesca eu disse que faria que daria a mentoria de graça cronograma de estudo para os 50 primeiros os 50 primeiros eles esgotaram no primeiro dia aí o que é que eu fiz eu ampliei a equipe de mentoria ampliei a equipe de pessoas que vão fazer os cronogramas e vou estender até 150 inscrições e aí vou encerrar o projeto alfa deve estar com as cento e poucas eu não sei mas hoje no meio dia estava cento e poucas então muito obrigado a vocês que estão confiando no nosso trabalho a vocês se matricular no projeto alfa eu fiquei impressionado como o projeto alfa vendeu 50 e tantos cursos assim quando eu terminei a live porque as pessoas estão vendo que não é só um curso é uma forma que o Jus21 está tentando lidar para que você consiga efetivamente superar qualquer dificuldade e estude para agente escrivão investigador auxiliar de perito sistema prisional então muito obrigado galera que vai fazer o projeto alfa para quem eu prometi na internet reservar a vaga sua vaga está reservada mas galera se você fosse matricular no projeto alfa o projeto alfa não vai esgotar só que nós só vamos dar os cronogramas de graça a mentoria o acompanhamento que não dá para dar para todo mundo para os primeiros que se matricularem então entra lá no site do Jus21 muita gente dizendo estou esperando promoção não espere não espere quem acompanha o Jus21 sabe que o Jus21 não é de fazer promoção muita eu acho que umas 200 pessoas falaram comigo eu nunca deixo um aluno sem se matricular no Jus21 por causa de grana teve aluno que falou comigo aí disse Giovanni eu preciso de um desconto eu gero um cupom de desconto eu atendo todo mundo eu não atendo na velocidade que eu queria porque é muita gente mas eu atendo todo mundo então manda um direct para mim fala a situação diz tua real aí que eu gero um cupom de desconto com certeza para você beleza estamos aqui para ajudar todo mundo tranquilo novo de loja final de semana maravilhoso para vocês já sabem né se for beber se for beber não dirija se for dirigir não beba se for beber vá de Uber vá de táxi vá de Cabify vá de 99 Pop vá de CDU Caxangá Boa Viagem vá de Setúbal Príncipe vá de P15 Parador vá de Metrô me chame para beber com você se você estiver pagando mas deixa o carro em casa para não fazer besteira um final de semana maravilhoso para todos vocês papai do céu posso abençoar demais vocês e o resumo de tudo que eu falei já está postado nas minhas redes sociais um cheiro para quem for de cheiro amém Romulo você vai ser amém um cheiro para quem for de cheiro um abraço para quem for de abraço